Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Dona Dirce e este é mais um vídeo da série Descomplicando a Tecnologia. Existem vários aplicativos gratuitos e pagos para você editar diretamente no seu celular. Tem para todos os gostos, especializados em vídeos ou em podcast. Basta dar uma busca na sua loja de aplicativos. Eu aconselho também você procurar no YouTube alguns vídeos sobre esses aplicativos. Assim você consegue escolher aquele que você se identifique mais. Aqui não tem certo ou errado. O que vale é experimentar. Encontre um que combine com seu nível de experiência em edição e ponha a mão na massa. Com o conteúdo pronto, procure uma plataforma que combine com o que você quer falar. E garante que ela aceite conteúdos de iniciantes. O YouTube e o Instagram podem ser bons aliados para fotos e vídeos. E o Spotify pode publicar os seus podcasts. A gente fala mais em outros vídeos sobre como usar esses aplicativos. É só tocar nos links que estão na descrição desse vídeo. Bom, agora que você já tem as ferramentas, vem a parte mais difícil. Botar a cabeça para funcionar e pensar nas ideias. Vale a pena pesquisar referências para criar o conteúdo do que você quer falar. E essa é a vantagem de dominar o básico da tecnologia e da internet. Porque assim temos acesso a uma infinidade de conteúdos. Para nos inspirar a criar o nosso próprio. Aí é livre. Pense no que você acha relevante comunicar para o mundo. E o que pode fazer de diferencial. E não esqueça de acompanhar a Vivo nas redes sociais. E se inscrever no canal. Até a próxima pessoal.